Escuta esse som aqui, ó. Chegou a linha Rock in Rio da Volkswagen. Linha Rock in Rio. O rock em suas melhores versões. A revista Acontece tem muita informação, entretenimento, cultura e lazer. Música Em a Toyota Way, nós temos uma filosofia que se chama Genchi Ganbutsu, que significa ir e ver, e é o que eu fiz hoje. Música 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 Olá, olá. Música 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 Chegou o novo cargo extra pesado 2842. Força para carregar mais do que você imagina. Grandes ofertas e as melhores condições. Nós sabemos o que você procura quando precisa trocar de carro. Por isso, há mais de 60 anos, quando você pensa em Volkswagen no Rio Grande do Sul, lembra sempre da Panambra. Na Panambra você tem assistência técnica da Volkswagen, um atendimento diferenciado e a garantia de realizar o melhor negócio. Panambra, em Caxias, Bento, Porto Alegre, Camacuã e Pelotas. Pedestre, use sua faixa. Forte Vidro. Pronta para atender o setor moveleiro, arquitetos, vidraceiros, decoradores e você que necessita de vidros e espelhos de 3 a 19 milímetros. Possui máquinas de lapidação e bisotê para vidros retos, redondos e modelados. Furação de vidros, tampos de mesa, cachepôs, espelhamento de aparadores e caixas, espelhos decorativos e muito mais. Produz também vitrais geométricos em chumbo. Rua Presidente João Goulart, 671, The Laser. Fone 3025 5785. Tem medo de aranha, mas é meu amigo. É o cão chupando manga, mas é meu amigo. Ele é besuntado, mas é meu amigo. Pode até estar possuído, mas é meu amigo. Tem pizza no sovaco, mas é meu amigo. Ele é braço curto, mas é meu amigo. O amigo perfeito existe. Novo Pálio 2015, sempre do seu lado. Pode até ser furazóio, mas é meu amigo. Mesmo com a atual crise estabelecida no ramo industrial e com 50% da capacidade de produção, a Marco Polo, maior fabricante de ônibus da América Latina, apresentou cinco novos modelos. Entre os lançamentos estão três novos urbanos. O Torino Express, Torino Lau Entre e Torino com motor traseiro. Na linha intermunicipal, o Ideale e no segmento rodoviário, o Paradiso 1350. Um dos modelos mais modernos da Volkswagen, o Up, é produzido na fábrica de Taubaté. Lá, modernos equipamentos produzem o carro, que também traz preocupações com o meio ambiente. O vídeo a seguir mostra os detalhes dessa produção. Vale a pena conferir. O Up, mais novo membro da família Volkswagen, que chega agora em fevereiro ao mercado, marca o início de uma nova era para a empresa no Brasil. Sim, agora o Up é o carro mais moderno fabricado pela Volkswagen e chega ao mercado como veículo com o menor custo de reparo do Brasil, segundo a avaliação do SESV, e também como o mais seguro da categoria, obtendo a melhor pontuação do Latin NCAP, organização que avalia a segurança dos veículos. O Up também traz atributos de sustentabilidade, sendo um veículo que se destaca pela eficiência energética. Com motor 24 quilos mais leve que um propulsor convencional, o Up garantiu nota máxima no programa brasileiro de etiquetagem do Inmetro. O modelo também traz sistemas eletrônicos que orientam o motorista a dirigir de forma mais econômica. Além de ser uma referência em termos de design, desempenho, consumo e segurança, o Up também traz uma grande evolução no seu processo de fabricação. Exatamente por isso, a fábrica da Volkswagen em Taubaté, São Paulo, unidade escolhida para produzir o carro no país, recebeu investimentos da ordem de R$ 1,2 bilhão, volume aplicado em tecnologias inovadoras e focadas na proteção ambiental e na qualificação dos funcionários. Produto de vanguarda, o Up naturalmente ganhou no Brasil um processo de fabricação à altura. Isso significa que agora a unidade de Taubaté conta com as mais inovadoras tecnologias disponíveis para a produção de um automóvel no Brasil, hoje muito mais eficientes e precisas. Para isso, ganhou equipamentos de última geração, projetados para proporcionar economia de recursos naturais e, consequentemente, colaborar com a sustentabilidade ambiental. A lista de inovações é grande, por isso merece atenção. O processo de estamparia, momento em que as grandes chapas de aço ganham as primeiras formas do novo veículo, ganhou dois novos conjuntos de prensa, a PXL e a Small Transfer. Estas impressionantes máquinas têm capacidade de produção de 8,2 milhões de peças por ano, cinco vezes a mais do que a produção de um processo convencional. Mais velozes e mais precisas, estas prensas seguem padrão mundial de tecnologia de estampagem, com ganhos de qualidade e sustentabilidade. Uma das inovações deste equipamento é o processo de lubrificação personalizado em cada peça, o que gera economia de 30% no uso de óleo em comparação com o processo convencional. Isso sem esquecer que após a prensagem das peças, 100% dos resíduos são reciclados. Como numa cena de um filme que projeta um futuro cheio de tecnologia, o setor de armação, local onde as peças são unidas formando as carrocerias, traz a mais pura realidade tecnológica com seus robôs de última geração. Com motores menores, mais leves e eficientes e altamente precisos, esses robôs garantem economia de 30% de energia. Todo o processo para essa linha de soldagem foi definido baseado nos mesmos princípios dos carros mais modernos que a Volkswagen produz em suas plantas europeias. A tecnologia é de ponta. Não há similar instalado aqui em nosso país. O ícone desta linha de solda é a linha de solda laser, onde nós fazemos a solda laser do teto do up. É o único carro do segmento que traz um processo de solda laser, assegurando ainda mais a estabilidade dimensional da carroceria. Isso se traduz para o nosso cliente numa robustez ainda maior e leva a qualidade dimensional ao limite da perfeição. Um menor nível de ruído e uma longevidade para o produto que ele está adquirindo. Já a pintura se diferencia ao utilizar nas fases iniciais do processo um moderno e eficiente transportador de carrocerias. O equipamento inova porque permite um giro de 360 graus das carrocerias durante o banho de tinta. Um detalhe fundamental para evitar formação de bolhas de ar e que garante maior eficácia da proteção anticorrosiva e qualidade final do produto. Ecológico, o processo de pintura é 100% à base d'água. A unidade também ganhou uma tecnologia pioneira na América do Sul, a qual permitiu até eliminar uma camada do processo, aquela conhecida como primer, mantendo o mesmo nível de qualidade do processo convencional. Com essa e outras inovações, a unidade de pintura reduziu em 30% o consumo de energia e 20% o gasto com água por cada carro produzido. Isso torna a pintura de Taubaté uma das mais avançadas do mundo, com o mesmo nível tecnológico da linha onde também são produzidos o WAP e o Tuareg em Bratislava, na Eslováquia. Com a ampla estruturação de todo o processo inicial de produção para receber o novo WAP, a montagem final também passou por uma importante evolução. O WAP é um veículo com características que exigem um processo especial não só de montagem, mas de certificação da qualidade elétrica e eletrônica em cada etapa. Para isso foram implementados computadores de última geração, que garantem a checagem de cada etapa da montagem com precisão e eficiência. O WAP traz outra novidade que é a inclusão de módulos pré-montados, tornando o processo ainda mais eficiente. As peças são inseridas com a ajuda de equipamentos que garantem a ergonomia dos funcionários. As inovações do processo de produção do WAP também demandaram investimentos na capacitação de empregados. Esses investimentos também foram focados na construção de centros de treinamento para que nós possamos ter os nossos funcionários com o nível de qualificação desejado, necessário e apropriado. Porque os nossos funcionários deverão estar sempre atualizados frente às mudanças que acontecerão certamente, sejam em produto, sejam em processo ou seja em tecnologia. Não é de hoje que a fábrica da Volkswagen em Taubaté trabalha a questão da sustentabilidade. Tanto que desde 2002, esta fábrica conta com a certificação ambiental ISO 14001. Na última década, aliás, graças ao sistema de reaproveitamento de água industrial, a fábrica de Taubaté reutilizou cerca de 3,3 bilhões de litros de água. Para ter uma ideia, esse volume equivale ao consumo por ano de uma cidade com aproximadamente 44 mil habitantes. Não é só produzir veículos de qualidade que atendam às necessidades e aos anseios dos seus consumidores, mas também o respeito ao meio ambiente, a responsabilidade social, especialmente com os seus empregados e com a periferia de suas unidades fabriques, e atingindo também sempre uma estabilidade financeira, porque sem o equilíbrio econômico, você não consegue se sustentar. Dentro dessa linha de raciocínio, a Volkswagen é hoje uma das empresas automobilísticas mundiais mais avançadas na preocupação com a sustentabilidade. Inaugurada em 1976, a unidade de Taubaté produz, além do UP, o novo Gol e o novo Voyage. Atualmente, emprega aproximadamente 5 mil pessoas e já superou a marca de 6 milhões de veículos produzidos. Agora, ao aliar inovações tecnológicas, respeito ao meio ambiente e alta capacitação de profissionais, a produção do UP confirma uma nova fase de conquistas para a fábrica de Taubaté. Sem dúvida, é o início de uma nova era para a Volkswagen do Brasil, país que está entre os principais mercados mundiais do grupo Volkswagen. E aí Se inscreva no canal. Há 20 anos no mercado nacional, lançada em 1995 como a primeira picape média, a S10 ganhou quatro modelos, a D-Vantage, Freeride, Chassis Cab e a super equipada High Country. O Carlos e Companhia esteve na pista de teste da Chevrolet em Indaiatuba, chamada Cruz Alta, e confirmou o requinte e sofisticação do modelo que remete às montanhas americanas, uma vez que este tipo de picape é característico e familiarizado com o gosto do consumidor americano. Bom, lembrando a todos que o Carlos e Companhia está no ar aqui na TV Caxias, estamos na Rádio Caxias, estamos na internet, estamos na revista Acontece. Por falar na revista Acontece, a edição de julho já está circulando no nosso Zona do Agrião, de segunda a gente já mostra, no Carlos e Companhia, na semana que vem a gente já mostra. E hoje a mascote aqui é a Meizinha, né, fazendo o programa Curoso, que eu estava com saudade do Carlinhos, ela me pediu de manhã, ah, deixa, leva lá para ver o Carlinhos, né, como é que está o time dele. Gostou, Carlinhos, não? Marcelo, tem esta semana com a S10, já fez a nota da S10, que a Flora leu. A Flora gravou a nota da S10, na verdade foram lançadas quatro versões, mas o destaque fica para a High Country, que é uma versão acima da LTZ, é uma versão super luxuosa, é uma versão que agrada muito o público norte-americano, os americanos deles. Então eu vou exportar para lá? High Country. High Country. High. Bem legal, super completa, super luxuosa, motor de 200 cavalos e o interior também bem luxuoso, com sistema MyLink, câmera de ré, couro de duas tonalidades, bem interessante. Pois é, lembrando a você a programação aqui da nossa TV Caxias, né, o jornal comemorando cinco anos, novo cenário, nova dinâmica no jornal de Caxias. É de Caxias, né, Carlinhos? O Carlinhos me xinga muito. Você pode assistir ao vivo, certo? Certo é ele, se tu não sabe o nome do jornal. Não sabe, meu filho, a gente vai ver de Caxias, jornal da Caxias. Meu filho não é o seu, Marcelo. Ô, Carlinhos, não dá para aguentar, né? O filho é meu. O filho é meu. Muito bom. Lembrando da programação ao vivo, se você não pode assistir a sua televisão no canal com atores, você viaja, você... Pega na internet, né, tvcaxias.com.br e assista ao vivo. tvcaxias.com você. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, todas as redes sociais. É só colocar carros e cia, pode ver tudo e o nosso site, né? Carros e cia.net tem a matéria, inclusive, dessa S10 High Country. Então, é só acessar lá, curtir, comentar e interagir conosco do Carros e Companhia. Pois aí, a gente fecha o programa mostrando umas imagens aí feitas esta semana lá na Marco Polo, apesar da crise. A Marco Polo apresentou boas novidades na linha Torino, que é urbano, na linha Viale, que é urbano, também com versões BR. Tem o telefone aí na versão do Viale, né? E também o Paradiso 1350. Aqui você vê as imagens aí, a gente fecha o programa, não sei. Para que nós já vamos atender. Um abraço a todos, tchau, e na semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau. Escute esse som aqui, ó. Hockey Hill, o Hockey East was melhores versões. Hockey Hill, o Hockey East. Hockey Hill, o Hockey East. Atravesado 2842. Força para carregar mais do que você imagina. Grandes ofertas e as melhores condições. Nós sabemos o que você procura quando precisa trocar de carro. Por isso, há mais de 60 anos, quando você pensa em Volkswagen no Rio Grande do Sul, lembra sempre da Panambra. Na Panambra você tem assistência técnica da Volkswagen, um atendimento diferenciado e a garantia de realizar o melhor negócio. Panambra, em Caxias, Bento, Porto Alegre, Camacuã e Pelotas. Pedestre, use sua faixa. Tem medo de aranha, mas é meu amigo. É o cão chupando manga, mas é meu amigo. Ele é desuntado, mas é meu amigo. Pode até estar possuído, mas é meu amigo. Tem pizza no sovaco, mas é meu amigo. Ele é braço curto, mas é meu amigo. O amigo perfeito existe. Novo Pálio 2015. Sempre do seu lado. Pode até ser furazóio, mas é meu amigo.